Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, o Unisantana adiou o semestre letivo do curso extensionista Unisenior. É que os alunos têm entre 40 e 80 anos e fazem parte do grupo de risco apontado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas calma, durante a quarentena, a nossa professora Renata Coelho, que é psicóloga e doutora em psicologia clínica, está realizando atendimentos voltados exclusivamente para os alunos do Unisenior em uma sala virtual que ela criou no Hangouts da nossa parceira Google for Education. Pessoal, nesse momento difícil que estamos vivendo, eu gostaria de me colocar à disposição de vocês para conversarmos sobre as questões que estão nos cercando agora, as questões relativas à quarentena, as questões relativas aos sentimentos que esse momento difícil nos impõe, para que a gente pense um pouco juntos, como passar por isso da melhor maneira possível, de uma maneira compartilhada, de uma maneira unida, de uma maneira a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, sejam elas quais forem. O primeiro passo é aceitar que é difícil, aceitar que sofremos, aceitar que há medo e lembrar que não estamos sozinhos. Lembrar que sempre vai haver alguém que pode nos auxiliar, que pode estar conosco, especialmente usando as novas tecnologias. Essa comunicação, de certa forma, à distância é o que nós temos de mais próximo agora. Então, vamos fazer uso dela para nos sentirmos perto, para nos sentirmos presentes, até que esse momento passe. Toda terça-feira eu vou estar disponível numa sala de bate-papos do Google entre 14 e 18 horas, para conversarmos sobre os assuntos que vocês quiserem, sobre os assuntos da quarentena, sobre os assuntos da melhor idade, sobre nossas trocas de conhecimentos. O e-mail para contato com a professora é renata.coelho.br. A sala virtual funciona toda terça-feira, das 14 às 18 horas, e ficará disponível até o retorno das aulas, como aponta o professor Antônio Jordão Neto, que coordena a Unisenior e deixou uma mensagem para a nossa comunidade interna. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos que requerem muito cuidado e a principal recomendação para nosso grupo, o grupo de risco, é que se permaneçam em casa. Eu sei quanto é gratificante para vocês saírem todas as quartas e quintas-feiras, virem para a Unisantana, encontrarem com os colegas, terem aula com os professores, naquela amizade, naquela troca de informações, naquela troca de mensagens, de carinhos, de confidências, e além de tudo, o aprendizado de coisas novas, de novos saberes, tudo isso faz com que a nossa convivência seja extremamente agradável. A Unisantana tem quase 30 anos, durante todo esse tempo, nós pudemos cultivar essa intensa amizade, esse relacionamento, esse compartilhamento, que é a grande riqueza do nosso trabalho. Então, nós sabemos que temos que ter paciência, temos que ter vontade, determinação para cruzarmos esses tempos difíceis. Mas tenho certeza que todos farão com muita galhardia, com muita determinação, com muita paciência, e logo, logo, nós estaremos de volta à nossa querida Universidade Sérgio Santana.